Florentas magas! Rebra cara! Bom trabalho, lindinho. Tá bom, deixa eu tentar isso aqui. Problema resolvido. Você não é o único gênio da família, Florzinha. Mas então, o que é gênio? É o nascimento da palavra do subconsciente? Ou é simplesmente uma afetação desenvolvida pelas artimanhas da sociedade? Na cara, ela ficou pior do que antes. Essa florzinha quer esmagar nossa mente. Meninas, os sanduíches estão prontos. Aqui estão, meninas. A fome do corpo é só temporária. Mas a sede de conhecimento é eterna. Espera um minuto. Vocês acharam que eu não ia ver. Eu esqueci as bebidas. Como eu sou esquecido. Eu volto logo, logo. E traz mais sanduíches, por favor. E pode demorar. Beleza, agora já descobri o que fazer. Ataquem os sanduíches! Uau, Florzinha. Você está bastante heróica. Mais sanduíches, por favor. Mais, por favor. Mais, por favor. Mais, por favor. Mais, por favor. Mais. Ai, pode trazer mais sanduíches pra gente, por favor. Parece que eu vou ter que ir ao mercado. Pra poder fazer mais sanduíches. Alguma outra coisa? Brabos, Verdegardum. Pode deixar. Ah, cara. A gente tem que dar um jeito nessa história. É, porque eu não aguento mais nenhum sanduíche. É, sobrou mais uma coisa pra tentar. Lozinha roubou analisando a área. Identificação completa. Irmãs detectadas. Ah, ufa. Reconheceu a gente. Ativando rivalidade entre irmãs. Por quê? Por que, Florzinha? O que foi que a gente fez com você? Eu fui programada com essa função Porque vocês nunca gostaram Que a Florzinha original fosse uma líder cabeça fria. Ah, é? E também porque a docinho demora demais no banheiro. Sério, o que é que você faz lá dentro? Aê, meu cabelo não fica assim sozinho. Já chega. Quem é a chata agora? Florzinha, espera. Nós sentimos muito. É, e a gente devia ter ouvido você e... Não ser vestido no laboratório e nas coisas do professor. Analisando a desculpa. Desculpa recusada. Nunca mais vou chamar a Florzinha de chata depois disso. Correto. Não sou chata, nem tenho cheiro de sapato velho. É disso aí? Eu não tenho certeza. Aniquilar, aniquilar, aniquilar. Preparem-se para o fim. Meninas, o que estão fazendo? Florzinha, é você mesmo? Professor, cuidado! Escaneamento facial, completo. Figura paterna detectada. Devo obedecer, devo buscar aprovação. Florzinha, por acaso você cortou o cabelo? Negativo. Então significa... que andaram brincando no laboratório. Amamos você! É... Eu odeio faxina. Cara, acho que esse é o pior castigo de todos. É, é o que ganham por não me escutarem. Desculpa, gente. Tá tudo bem. E só pra provar que não fiquei magoada, fiz sanduíches pra vocês. Se eu vir mais um sanduíche na minha vida, vai ser cedo demais, sério. Alguém aí pediu um sanduíche? É, cedo demais. Tchau! Tchau, tchau.